Bom pessoal, o papo de hoje é com o secretário de turismo da cidade de Canela, Angelo Sanches, e também com a coordenadora de turismo e cultura da Amesc, Ellen Becker. Eles que falam sobre o potencial turístico da nossa região. Mas antes, não se esqueça, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho e vem comigo! Música Fora do que vocês, qual é a população da Kik hoje? 68, né? Porque esse 1 deve ter quanto aqui perto? Não, tá bom, você vê, canela e camada junto não dá nem 75 mil britângues, mas são chico 20 e 30, a gente não tem na região 150 mil cidadãos ali, só que a gente recebeu em 2019, 100 milhões de turistas. E a gente recebeu em plena pandemia, em plena pandemia, quando o Brasil não estava fechado, fechado inteiro, certo? Nós recebemos 5 milhões de turistas em 2020. Estamos aqui com o secretário de turismo da cidade de Canela, o Angelo Sanches, que é o ministro da palestra, reinventando o turismo. Angelo, como se reinventa o turismo? Com boa vontade, com premetimento, amor, criatividade, todo dia é dia de reinventar o nosso destino. Todo dia, a gente não se reinventa quando a gente levanta, o turismo é a mesma coisa. Todo dia a gente tem que provocar o turista a querer conhecer o seu destino, a mostrar para ele que através de história, de cultura, gastronomia, belezas naturais, equipamentos turísticos, ele pode usufruir disso tudo no seu local, no seu destino. Reinventar o turista, reinventar o turismo é simplesmente trabalhar a humanização, trazer ele para perto de você, estender o tapete vermelho para ele, chamar ele de meu amigo, é saber receber, saber hospedar, saber entreter, saber se despedir. E isso é reinventar o turismo todos os dias. Reinventar o turismo é como a manutenção de um casamento. Todo dia você tem que ser o melhor para o seu companheiro ou para a sua companheira. Isso é reinventar o turismo. Na verdade, nós nascemos já nos reinventando. Você falou da importância das pessoas viajarem, conhecerem e trazerem uma experiência para os seus lugares. Exatamente. Viajar é trocar a roupa da alma, né? Viajar é trocar a roupa da alma. E quando a gente viaja, o que a gente adquirir? Experiência, conhecimento, cultura, emoções. E o que mais a gente quer hoje? Viver experiências. O Covid nos deu um susto muito grande. Nos mostrou que todos nós somos iguais e que a gente não está aqui eternamente. Então, já que nós somos turistas aqui pela Terra, vamos viver um dia melhor do que o outro. Vamos apostar nisso, vamos agradecer, vamos ter gratidão ao Universo por estar vivendo isso, mas ao mesmo tempo aproveitar e compartilhar. Isso é que importa. Você acredita que a região da Amesc pode ter um potencial? A região da Amesc tem um potencial como qualquer outra cidade desse país. Basta ter boa vontade, trabalhar em comunhão e fazer as coisas acontecerem. Se reinventem, se unifiquem agora. Trabalhem em comunhão. Façam que o destino de vocês possa ser um destino diferenciado. Como se faz isso? Comunhão. Eu estive na cidade de Canela, no mês de julho, e você falou que foram sete-feitos de outras pessoas que visitaram. Então, eu acabei meio que eu ida. Nesse lugar. Você está aí, né? Lá no sucesso. E também na Catedral de Pedra, a gente se fizeram uma apresentação de obusos muito bacana. Exatamente. E aquilo é uma parceria pública e privada. Você sabia disso? Não tem um centavo do dinheiro público ali. Tudo é iniciativa privada. Mais de um milhão de reais custou para fazer com que aquela iluminação, aquela projeção e aquele som, todas as noites do ano, gratuitamente esteja à disposição da comunidade dos turistas. Boa vontade, comprometimento. A igreja não vai sair de lá. Ela fica lá de dia e de noite. Então, o que a gente fez? Ela é de dia, de lindo, lindo de dia. E a noite maravilhosa. Transformamos aquela localidade em um evento todas as noites. E isso faz com que o turismo, que a economia seja projetado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Secretária de Turismo Regional da MESC, Ellen Becker. Ellen, a sua avaliação sobre esse evento, a retomada do turismo da região e o evento que, após uma pandemia tão sofrida nos últimos tempos, fez com que muitas pessoas se reunissem aqui. Conta para a gente sobre o espetáculo desse evento. Então, realmente foi surpreendente. Eu não imaginava como presidente da instância de governança regional, estando coordenadora de cultura e turismo aqui da região Caminhos dos Quênes, que nós tivéssemos uma adesão tão grande de tantas pessoas. Lotamos o auditório aqui do Center Shopping Araraguá e eu estou muito feliz com a participação de todo o trade regional. Tivemos aí pessoas dos 15 municípios, desde gastronomia, meio de hospedagem, organizadoras de eventos, parques, parques municipais, todo o colegiado, desde diretores, secretários. Foi um evento, assim, para mostrar que a IGR veio para ficar, que nós estamos retomando os nossos encontros presenciais e que a nossa instância cada vez mais vai crescer. Por quê? Porque nós estamos trabalhando junto da governança a iniciativa privada e trazendo cada vez mais o empresário que quer pensar turismo regional dentro da nossa região Caminhos dos Quênes. É, prefeitos e secretários falaram que você cobra mesmo, que você é pai de simpatia. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim, eu pego no pé, o pessoal brinca comigo, a Elen é chata, toda semana ela está lá mandando informações nos grupos de colegiado, na instância, mas esse é o meu papel. Sensibilizadora e uma costureira do setor. Preciso se integrar às políticas na esfera federal, estadual, dentro da regionalização. Pensar em algo precioso, muito precioso, algo que lhe abre infinitos caminhos, infinitas possibilidades. Que nos reergueremos e assim como Jesus renasceremos. Abra-se para que a vida possa ser sentida em amor.